Cara, o herói é mobilidade. Isso aqui dá mobilidade, isso aqui dá mobilidade. Isso aqui é pra mobilidade, mobilidade. Bota o papel de parede do Yodão. Tá, vou botar o do Yodão. E aí, Yodão? Só alegria? Pô, na R pesada? Tá sozinho aí, Yodão? Cadê o Ziodista? Você vai chamar? Beleza, então. O Yodão, ele falou que ele já vem, rapaziada. Vai chamar o Ziodista. Ah, porra, o Ziodista brotando. Ziodista, tá animado aí, Yodão? É... Aqui só é possível seguir em frente. O que passou, passou. É sempre assim. Bora, rapaziada. Lili Azada. Full try hard. Live explicativa agora, hein? After Jungle. Olha esse Caimzão aí, de novo. O cara é bom, velho. Vocês lembram do primeiro game do dia, né? Que eu caí contra esse Caim aí. Vocês lembram, né? Primeira do dia, já caí logo contra o... O Pinnut. Esse Caim é o Pinnut, rapaziada. Caiu contra o After Jungle, perdemos. Flash e área. Pior que tirar o Flash da área é mó... Que luxo, né, velho? Caralho, mano. O bot dos caras tá vindo forte, hein, velho? Porra! É isso aí, né, rapaziada? Me matei. Ai, esse herói é muito vulnerável, velho. Fazer, uma dica que eu dou é pra quando tiver um cara 0,5 no seu time... Não rouba o farm dele, não, tá? Que ele vai carregar. Mano. Ai, meu Deus. Falou. Não, 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 não. Tá muito forte. Oh, tô gostando desse bonecão, rapaziada. Papo reto. Só dá uma treinadinha, tá ligado? Não, 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 não. É isso, rapaziada. Vê que o cara é doente. Não adianta se xingar e bater boca com ele. Lembrando a todos que eu não estou jogando full try hard, rapaziada. A meta é aprender a jogar com bonecos novos. Eu gostei muito da Lilia, velho. Eu gostei muito da Lilia, velho. Eu vou expulmar esse boneco. E bamar jungle. Não é à toa que os humanos estão perdidos. Ai, velho. Tá muito feliz, velho. Caralho. É muito bom você jogar com uns bonecos assim que você não jogava, tá ligado? Se você é o fã do Pim Pimenta, certo? Gosta muito. Não perde uma live do Pim Pimenta. Só que o Pim Pimenta te deixa na mão e você é obrigado a assistir a live do Chobrinha 22 e tem que você dar o sub. Do Chobrinha 22, moral da história. Rapaziada, vocês têm que dar o sub no Pim Pimenta porque ele tá sempre online aí. Como plano A e como plano B. Mano, que time ruim, velho. A gente tomou um pau, velho. What the fuck was that, guys? Mano, vamos falar pra você que eu não tô muito afim de bot não, depois do que eu vi aqui. Porra, rapaziada, ele fez Red e foi Bid. Sabe o que significa, né? Exatamente. Porra nenhuma. Faz algo no mapa aí, Diego. Beleza, já que você pediu. Bom, só porque você pediu, amigão. Será que eu consigo pegar outra galinha? O Linha acabou de matar a bot, ele já pode tá galinha já. Aí, rapaziada, tô ficando bom de estar Linha. Como você sabe que você tá ficando bom com o campeão? Consegue farmar e olhar o mapa ao mesmo tempo. Tá Linha? Eu confundo o nome do campeão. Esqueci o nome do herói. Lilia. Mano, mas estar Linha e Lilia é a mesma coisa, velho. Elas devem ter até um grau de parintesco, velho. E aí, rapaziada, eu tô ficando bom. É a mesma coisa, velho. E aí, rapaziada, eu tô ficando bom. E aí, rapaziada, eu tô ficando bom. Eu tô ficando bom. Alô, eu tô ficando bom. Eu tô ficando bom. Ai, eu errei o que? Eu morri bom pão Mano, mata a Kali, pelo amor de Deus Mano, a Kali tá 4-0, velho Mano, será que é erro meu de estar forçando muito early game, velho? Cara, não ajuda em nada, velho Pô, pegamos o drag, pelo menos Cara, eu preciso dar um jeito de buffar meu early game com esse herói Eu sempre trolo early game Eu espero que o mid game, velho Bora, rapaziada É isso que faz o Loero ser especial Imagina o Loero onde as pessoas não se xingassem Leona de Predator Se o cara é Leona de Predator, ele joga de Leona de Predator Oh, meu Deus O que foi isso, mano? Quadrasada Mais um champion fadinha fudido de E-Girl criado pela Riot Não de jogar contra isso O cara tomou 3 levels de uma Lilia Cala a boca, Lux 4, na verdade Eu tô deixando meu farm pro time parça Boa parça Enquanto você se move, você recebe acúmulos de embalo aumentando a velocidade de movimento em até 60 com 100 acúmulos Embalo cai quando está sob fortuna ação primor Ah, bota o ferro Ih, manhou pra mim Mas Fila é pica quebrado e troca a passiva da Aliandri Vai, cara, eu tô curtinho jogar com isso Tava precisando, velho Pegar um tempo pra mim e jogar com os heróis divertidos, velho Esse lance de só jogar no Challenger, velho Ultra Hard é muito chato, velho Às vezes é da hora fazer o ranking de OutChange, criar uma continha nova Sai, sai seu porco Prender um herói diferente Eu sou ladrão, rapaz Tá ligado? A Live também vê uns heróis diferentes Olha que luta bonita de se ver no top KKKKK É o famoso jubileu sem freio, né, rapaziada Tem os meting fins Fudeu, me vai roubar Slow Ah, tem que dar o tempo E a W porra! Pegou em mim aonde que essa merda de moleque não escutou do caralho Riot Games e ser Champions do biriminha Que ridículo Que isso gente, vocês não querem ser meu senpai? Sou kawaii Eu nem sei como é que... porra! Cara, que herói da hora velho Só correto velho Pimp, vai botar mais coisas na loja? Muito em breve provavelmente Colocarei mais cartão de RP e talvez cartão da Steam Mas alguém tem uns wallpaper da hora pra recomendar aí? Animado? Com interação? Vai entrar no competitivo no próximo ano? Vai depender se alguma organização chamar o pai, né? Pimp, e se quiser outros wallpaper da hora é só falar B Dale, B, ok, ok, ok Dale E aí E aí E aí E aí E aí